Esse aqui eu achei muito interessante, cara. O iceberg das tretas do YouTube. Vai ser uma nostalgia bacana, hein? Vamos ver esse vídeo? Canal do Felipe. Já vou deixar o like aqui porque o cara é brabo. Então, voltei com os icebergs, né? Pra que se importa. E antes de realmente começar, eu quero passar algumas informações valiosas. A primeira é que esse iceberg aqui vai ser dividido por gravidade e não por popularidade. Até porque eu não tenho os dados aqui de qual é mais famoso e quem e tudo mais. Hoje é o iceberg de tretas do YouTube que eu simplesmente, só atingidamente, eu tava no lugar lá e eu falei, ah, por que não, né? Pô, genial a ideia, cara. Genial. Treta na internet é uma coisa que marca bastante, né? Porque, por exemplo, tem treta que aconteceu que eu acompanhei pra caramba, mas hoje nem passa pela minha cabeça, nem lembro. Mas tudo que ele começar a falar aí, eu já vou lembrar. Aquela nostalgia boa, bacana. Por que não? É uma boa, eu acho. O nome do título já é auto-explicativo, então eu não preciso ficar enrolando muito aqui e é isso. Mas eu avisando que algumas das tretas não são 100% só do YouTube em si, mas grande maioria é. Dito isso, bora logo pro vídeo. Superfície. Felca e fãs da Virgínia. Essa provavelmente é uma das tretas mais recentes, mas sinceramente... Essa é recente mesmo. Cara, falar em treta do Felca, ele assumiu o relacionamento com a mina e a galera tava atacando pra caramba a mina dele, véi. Só porque ela postou foto com ele e tal. Cara, desnecessário pra caramba, véi. Nem considero treta porque o Felca nem ligou pro que eu tava dizendo pra ele. O vídeo tá lá com seus 9 milhões de visualizações e ele bem tranquilo com isso. Pra quem não sabe, há algum tempo já tava rolando um burburinho aí na NET por causa da base da Virgínia, né? Ela lançou uma base de 200 contos que, segundo ela, não sai com a água, papapapá, que não sei o que, que ele é boa, enfim. A cara em Vakini vê... O mais foda dessa base é que ela lançou e pouco tempo depois já tava dando de brinde, assim, pra quem fizesse. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada, como é que... Ih, rapaz. Tá, porra. Então, depois de um tempo, o Felca comprou essa base, né, que é feita basicamente de polvilho. As gurias de inquisinhando o puta porque o Felca namora. Mano, porra, é muito engraçado, cara. As mina tudo atacando a namorada do cara, tipo, por nada, véi. E testou lá pro final do vídeo. Claro que vindo do Felca ia sair uns bagulhos assim. E, mano, foi um dos vídeos que eu mais ri no ano, assim, muito bom. Ele olhando pra câmera, aquela cara esquisita. Imagina quando o Orochinho começar a namorar. Pois é, bicho, pois é. Cês lembram quando tava rolando aquelas fofocas do Orochinho com a Eduarda? A galera já tava comentando pra caramba, véi. E as fãs da Virgínia já foi encher o saco. E como eu disse, o Felca nem deu atenção pra isso e segue a vida. É a treta besta. Deixa eu ver o que as fãs da Virgínia tava falando. E ele olhando pra câmera, aquela cara esquisita. E as fãs da Virgínia... Mano, a galera não sabe mais o que fazer pra chamar a atenção. Herderam um senso do ridículo. O Orochinho já foi encher o saco. E como eu disse, o Felca nem deu atenção pra isso e segue a vida. É a treta besta. Ele gruda. O olho, ele gruda. Eu não tô enxergando. Ele tá grudando. Tá muito ruim. Orochi versus Léo Otaku. Antigamente, o Léo Otaku tinha muitos e muitos vídeos com a temática youtubers falidos. E eram vídeos na qual ele pegava um canal que tava passando por uma fase ruim e os apontava como falido. Vamos dizer assim. O Orochi fez um vídeo chamado Léo Otaku, só isso só. Na qual ele expõe as hipocrisias do Léo Otaku em relação às thumbnails que ele reclamava na época. E a maneira que ele fazia esses vídeos de youtubers falidos. Que era bem sensível, mano. O Léo fez um vídeo de resposta, só que esse vídeo acabou complicando ele mais ainda. Tanto que o Orochi usou trecho desse vídeo no outro vídeo de resposta que ele tinha feito. E os dois chegaram até mesmo aí em calo. Pelo que parece, foram 40 minutos de calo. Só que nada foi resolvido. No final, ficou por isso aí mesmo e saiu a vida. Cara, o Orochi é tipo a treta do Haluca, só que da época, né? Os caras começam se tretando em vídeo. Vão parar no Discord. Hoje eu vou falar de um canal que eu acho que é um desserviço pro YouTube do brasileiro. Que eu acho bem hipócrita. Hoje eu vou falar sobre o Léo Otaku. Léo Otaku é um canal de comentários, como muitos canais existem de comentários hoje em dia no YouTube. É o estilo do Golart, que bota gameplay de fundo e fala. Que é o estilo do Leaf, que bota gameplay de fundo e fala. Tranquilo, é um podcast com a gameplay de fundo. É esse o estilo de canal. Então... Aruan e Selbit. Ué, essa treta eu não tô lembrado. O que aconteceu? É uma das tretas mais bestas do vídeo todo. Se pá... Hoje o Orochi é só paz e amor, pode crer. A mais besta perto da lida do Felk e os fãs da Virginia. Todo mundo sabe que o Aruan cortou a placa lá de Senká, enfim. E é o próximo tópico, já por sinal, dando um spoiler aqui. Vi uma galera aí que criticou o Aruan por essa atitude, né? Pô, quase todo mundo meteu o pau no cara. E eu não sei... Ih, lá é ele, lá é ele. O que o Selbit falou, mas provavelmente ele era um dos que atacaram o Aruan por causa desse vídeo da placa. Até porque não faz sentido ele atacar o Selbit de graça, assim. Daí, no outro vídeo do Aruan, intitulado 1 milhão de pessoas não gostaram, ele disse isso daqui. Você, youtuber, começou tudo isso. Começou todo esse fuzoê. Você sabe de quem que eu tô falando. Antes de falar que a minha atitude foi a mais babaca do ano, conta pro pessoal que você faz seus fanzirem no evento, te levar presentes e no final do evento você deixa tudo lixo. Ah, eu tô ligado nessa treta, cara. Pra fazer o quê? Não tem olho azul? Por isso que eu me critico. Sua atitude foi muito mais babaca que a minha. Caralho, tinha mesmo essa treta que o Selbit jogava os presentes no lixo, né, velho? Porra, eu lembro, caralho. Todo mundo já pegou o que, assim, direto era claramente pro Mano Selbit, e o próprio Falei fez uns tweets desmentindo, falando que nunca jogou o prenense de ninguém fora, e que tá esperando uma prova de que isso é verdade. No final, os dois gravaram um vídeo junto com o Castanhari, e ficou por isso aí mesmo. Treta de youtuber, né, cara? É só umas tretinhas boas pra render view nos canais. Cara, eu tenho quase certeza que, antigamente, os caras iam no privado do outro e falaram assim, ô, bota a tretar. Aí o cara, vamos, vamos. Beleza, faz um vídeo aí me xingando, que eu faço um vídeo resposta. Aí tu faz outro vídeo resposta, e nós dois ganhamos muita view e muito dinheiro. Cara, eu tenho quase certeza que isso acontecia, velho. Aruanha, placa. Como eu disse anteriormente, a treta envolvendo o Aruanha e a plaquinha de 100k era o próximo tópico, e, assim, não tenho o que falar muito, não. A mensagem desse do vídeo era que ele não queria se prender a 100k de inscritos, e que ele agora cria de um milhão, e, bom, nem precisa... Claro, Chico, vamos tretar. Tô desempregado e preciso de dinheiro. Não precisa falar nada, né? Simplesmente o vídeo com mais dislikes do YouTube brasileiro e um dos top mundial. Não mais, né? Não mais. Acho que perde pra um outro vídeo lá, e aquele rewind de 2018, que o próprio YouTube postou aqui. Isso aí não tem como ganhar, não. E é isso. Como eu disse, vários outros criadores tacaram o pau nele na época, fizeram uns fakes do PewDiePie do YouTube, comentando no vídeo dele lá. Inclusive, essa conta fake do YouTube aí falou que ele não ia receber mais a placa de um milhão. E ele falou mais sobre esse episódio da placa num podcast que um cara muito fora do YouTube latino-americano, que não sei o que, gerente, ligou pra ele. E é isso. Doideira. Então agora vamos fazer um teste. Vamos ver o que tem dentro do bagulho. Mano, e foi o pior argumento que existe. Vamos ver o que tem dentro da placa. Você vai cortar o dedo? Meu Deus do céu. Ai, desse jeito aí não vai ferrar nem a foto. Ai, meu dedo. Petri e Mário. Pô, essa treta foi boa. Essa treta foi boa. Tem um podcast chamado A Deriva Podcast, e ele é hosteado pelo Arthur Petri. Certo dia, ele chamou o Mário Schwartzman pra uma entrevista. Ó, falei, não, eu disse. F, Mário, né, cara? F, Mário. Cara, é simplesmente 5 horas deles discutindo e batendo boca e quase saindo na... Quase 6 horas de live, véi. Tá maluco. É muito profissionalismo da parte do Arthur conseguir manter esse podcast por 5 horas. Eu juro que eu não sei como que ele conseguiu isso. E é uma das ideias... Mano, uma ideia louca do Mário que você olha e fala, mano, não tem base um negócio desse. Mas tá aí. Deu pra dar as boas risadas. Cara... Já viu como é que é a entrevista? Desculpa. Não viu, né? Deixa eu te falar uma coisa. Por isso que tá defensivo. Eu tô te perguntando de boa. Eu quero entender a tua teoria. O jeito que você entrevista por exemplo, cada pessoa é igual? Você entrevista todo mundo igual? Sim. Todo mundo igual? Eu entro no teu ponto de vista e tento entender o teu ponto de vista. Cara, mas não tem como. Por isso que eu te perguntei. Não tem como. Tem como. Tem como, cara. Só sendo liso e falso. Tá bom, então eu sou liso e falso, mas tô fazendo o meu trabalho que eu sempre sonhei que era entrevistar pessoas. E assim que é a técnica que eu aprendi a entrevistar pessoas. Eu vejo qual é o ponto do entrevistado, entro no ponto e tento entender o ponto dele. E você começa a concordar mesmo que você não concorde. Eu não tô concordando, eu tô te perguntando quem é o Bill Gates. Eu tô te perguntando, ele é o anticristo, ele é o papel dele dentro da tua tese. Na minha tese, ele pode não ser ninguém, cara. Mano, vocês têm noção que foram tipo seis horas de sair, tá ligado? Os caras, tipo, treta pesada, velho. É que você não tá entendendo, por que ele tem que ser alguém? E quando terminou, eles ainda se abraçaram e tal, mó da hora. Não, mas agora eu não quero mais saber. É, mas não tenho. pra caralho te entrevistar, hein? Cara, que pariu. Esse trecho aí aconteceu tipo com 30 minutos de podcast, tá ligado? Nicocado e... O quê? Penguzinho. Penguzinho. Treta gringa também. Tem essa e mais uma. Penguiziro ou... Ah, Penguiziro. Tipo, ou... Charlie é um youtuber gringo que me lembra muito o Orocha aqui no Brasil, sei lá por quê. Praticamente a mesma pegada. E ele fez um vídeo sobre o Nicocado intitulado Esse youtuber está lentamente se matando por views. Caralho, então foi daí, velho. Porque se tu pesquisar, no YouTube esse mesmo título, tu vai encontrar tipo uns 300 vídeos só de youtuber grande assim, com mais de 100k, tá ligado? Então, foi daí que surgiu esse vídeo, será? Nesse vídeo ele fala sobre o Nicocado e como ele era antes e como ele meio que manchou a imagem do McBanger porque antigamente era um negócio simples ali que a galera fazia uma vez por mês e normalmente sem enojeira, pá, bem de boa mesmo. E com ele virou isso daí. O Nicocado fez um vídeo de 40 minutos na qual ele basicamente só ironiza tudo e mal responde ao vídeo em si. Grande parte do vídeo é ele falando ah, quem é esse cara? Quem é o Mook Bang? Quando vários caras transam com a mesma mina. É isso aí. Quem é esse cara? Você tem meus relatórios médicos? Enfim. Daí o Charlie fez outro vídeo falando sobre esse outro vídeo e resposta. E depois o Nicocado fez mais uns 4 vídeos com o nome do crítico e o crítico não falou mais sobre isso. É isso. Águas Médias Contente Irmãos Piologo Mano, essa treta que eu acompanhei. Nessa época eu acompanhava bastante os Irmãos Piologo. Se você conhece o Contente você sabe que o canal dele é pique um canal de opinião pega ali alguma coisa que tá acontecendo e faz um vídeo falando sobre e comenta. E lá pra meadas de 2015 e 2016 o Júlio Cossiello tinha um quadro chamado Copa C-Rose que era basicamente futebol e muita cerveja cachaça pinga e gente bêbada e enfim. Eu lembro até hoje dos Irmãos Piologo falaram assim tem um tal aí de tristente Contente fez um vídeo criticando isso e não sei o que que tá incentivando o alcoolismo e blá 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 enfim. O Júlio se não me engano nem chegou a responder ele mas os Irmãos Piologo respondeu no programa do Cauê Moura se eu não me engano. Compraram essa briga do Júlio e até mesmo chamou o Contente pra porrada. Teve um vídeo do Cauê Moura que ele tava lá com um dos irmãos e o Castanheira chegou do nada e mandou isso aqui ó. quase todos os youtubers do mundo lá você é a piada 24 horas. Vai te rir de você de noite. Eu sou assim ó como é que você é seu poça vai chupar chupa de roupa seu amigo morreu de cachaça? Caralho. Pô né época boa do YouTube né velho Lapada era muito bom. cara eu gostava também da cozinha hardcore do Cauê Moura pô muito pica velho. Em meados de 2016 o Mick Zenich fez uns dois ou três vídeos chorando e em completo desespero. Ele basicamente participava da network do Felipe Neto a Paramaker e esse vídeo era ele basicamente falando que tava sendo roubado e abusado e não sei o que que em um mês ele fez só 200 dólares sendo que o faturamento dele era de 15 dias ele ateu até isso. Ele fez 200 dólares sendo que ele fez 7 milhões em vez das ações não era pra ele ter ganhado só isso e tão roubando ele enfim muita gente se comoveu com esse vídeo youtubers grandes também só que o Lucas Neto que trabalhava na Paramaker fez um vídeo de 30 minutos expondo que tudo era nessa época ele era o hater sincero não era não rapaziada? Nessa época eu acho que o Lucas Neto ainda era o hater sincero velho. Grande mentira do Mick Zenich ele mostrou conversas contratos prints mano que o Reynolds tinha sim um bom atendimento dentro da Paramaker mostrou também que o Reynolds distorceu conversas pra proteger o argumento dele e eu não lembro o que que deu na época mas se não me engano ficou por isso mesmo Paramaker faliu também cara pelo que eu sei o Felipe Neto vendeu a Paramaker vendeu o tipo ganhou um dinheiro bom ainda vendendo cara o Felipe Neto é muito visionário na real na moral o Lucas até ameaçou entrar na justiça contra o Reynolds mas se não me engano não foi não gente pelo amor de Deus compartilha esse vídeo o Reynolds ele não tá só mentindo e enganando as pessoas e o seu público ele está roubando essas pessoas Reynolds Romão beleza mano vai conseguir 9010 porra aí sim hein fico feliz e trabalho de boa valeu pela força tô chorando fico feliz e trabalho de boa o cara tá assumindo que com o contrato 9010 ele fica feliz com os serviços que a gente tá prestando no dia 19 do 3 um dia depois eu chego pra ele e falo 9010 pra você garantido dá um beijo no Felipe Neto e no irmão do Felipe Neto kkkk eu rio achando engraçado a piadinha infame dele cara é nossa obrigação eu que te agradeço nossa obrigação é fazer com que você fique feliz satisfeito com os serviços que a gente tá prestando e você assumiu que estava feliz é ou não é um menino super feliz e satisfeito com os serviços prestados pela Paramaker é foda que o cara tem prins pra provar que ele tá mentindo né bem diferente do vídeo chorando falando que tá há 4 anos sendo roubado vampirizado estuprado que isso reinaldi meu cu pra você meu cu pra você Bambam e Leo Stronda essa aí foi no Pânico cara essa treta aí foi histórica parou a internet 2016 também esse ano foi foda esse ano esse ano foi o bicho tinha um quadro do Pânico chamado Bate ou Regaça e na época foi um sucesso enorme também o programa era basicamente porrada a gente o Zóio foi no Bate ou Regaça que eu fiquei foi com pena tava todo mundo descendo o cacete nele não pode bater mesmo eu sou hardcore cara burro não deixa os outros bater em ti assim não cara se fudendo e treta era isso eu era do lado de quem cara pior que eu não tinha lá na real que eu era do lado do do Bambam na real eu achava ele meio louco assim eu ficava com pena se não me engano era semanal os episódios e eram muitos e muitos convidados diferentes e a maioria deles youtubers porém o programa mais isso em Hype Ida foi com certeza o que participou o Leo Stronda e o Bambam foi uma série inteira só entre eles dois cara antes desse episódio já tinha um hype gigantesco no Twitter no YouTube em basicamente todo lugar e eram dois times o time monstro e o time o Leo era o favorito pois é mas eu ficava com muita pena do Bambam cara ele parecia ser muito bobão assim e eu ficava com pena velho time mutante e o episódio final foi em julho desse mesmo ano o Leo tomou um soco do Bambam quase desmaiou no final e se contar que ele também já tinha nocauteado Lapela em uns episódios atrás coitado do Lapela depois de uns anos o Bambam disse que era tudo marketing e que não tinha treta nenhuma entre eles lá essa daqui é dividindo em duas partes uma na qual a Karen tá errada e a outra na qual ela tá certa a Karen Bachini foi em um podcast e acabou soltando uma frase meio infeliz falando que quem trabalha de modelo sofre mais que quem trabalha na lavoura eu acho que ela nunca trabalhou na lavoura né velho é engraçado com isso a Ismail que a outra influenciadora aqui da plataforma viu e não gostou muito porque ele lembrou da conversa com seu pai que seu pai sofria e enfim era foda porra de graça a Deus eu consegui dar uma moto pro pai ele ia pegar água pra beber era uma distância de porra não sei mas de bicicleta pra ir e voltar dava mais ou menos uma hora de viagem eu acho só pra ir pegar água pra beber pegar num tambor eu tinha subida subiu alto tá ligado com um tambor d'água na garupa porra muito até doido cara tá maluco de graça a Deus cara tem que contar que os roçados dele é meio longe e aí ele ia de bicicleta tá ligado até doido agora tá todo feliz todo bobo ele fala que ele quando vai na pista mesmo ele bota 20 30 km por hora e não tá nem vendo ele fala foi um pouco xingado aí nos twitter da vida obviamente e com razão porque era uma frase meio nada a ver já o lado que ela tá certa envolve uma ex-funcionária dela que se aproveitou de toda essa treta e fez um expose falso vamos dizer assim ouvindo ela falar você pensa que a Karen é a pior pessoa da história da humanidade mas a Karen foi e fez um vídeo de uma hora desmentindo tudo que ela falou e eu até hoje queria saber porque que essa mina fez isso do nada assim porque que ela largou uma oportunidade de trabalhar não sei mano realmente não sei ela queria ser influência também cara até teve uma mulher que tretou com a Jojo Todinho tá ligado a Jojo Todinho foi na porta da casa dela ficou filmando ela e tal daí ela respondeu a Jojo Todinho nos stories e mano a mina terminou a treta com mais de 200 mil seguidores e fazendo parceria com marcas tá ligado por isso que tretar na internet vale muito a pena cara desde sempre desde sempre mano o que teve de gente que cresceu no YouTube só tretando vocês não tem noção velho vocês não tem noção não sei mas aí deixa eu contar eu errei a data também pra ela eu falei assim o evento é amanhã aí eu mandei a foto do convite e aí ela não olhou a data e ela foi pela coisa do convite então não foi culpa dela sabe foi mal entendido é foi mas a gente tava rindo disso é que na época vamos tretar cara pior que eu não gosto de treta cara hoje em dia a gente não faz mais isso mas na época a gente digo tipo todo mundo brincava muito com essa coisa de demitida você tá demitida nossa fez errado a demissão vem tipo a gente brincava com isso sabe hoje a gente depois de tudo que aconteceu a gente não brinca mais muito com isso mas na época todas nós falávamos muito isso Nando Nando Moura e Felipe Neto cara o vídeo do Malakoi é um patrimônio histórico da internet né cara o Malakoi do hebraico é muito engraçado bom essa daqui já é bem sempre que eu posso eu vou lá no youtube pesquiso Malakoi do hebraico vou ver o vídeo do Nando Moura cara é antiga o Felipe já atacou o Nando algumas vezes mas o Nando é tipo quase toda hora assim é o vídeo que mais viu dele pô e merecido pra caramba qualquer coisa qualquer preservado que o Felipe Neto faça o Nando vai tá lá em cima ambos já se processaram também e o Nando zoa ele direto assim é direto mesmo teve um debate entre o Felipe Neto e o pastor Marco Feliciano e o Felipe disse que a palavra Malakoi quer dizer devasso e esse foi o devasso motivo que fez o Nando Moura fazer aquele vídeo lá do Malakoi o garoto espertinho esse vídeo é maravilhoso cara até onde vai essa treta eu não sei mas eu creio que nunca vai acabar até porque os dois tem opiniões políticas diferentes um fecha com o Nine Fingers e o outro não fecha com nenhum dos dois pior que o Nando Moura parece odiar muito o Felipe Neto cara cara não tem um mês que ele não faça um vídeo sobre o Felipe Neto tipo assim ah não tô falando que não tem motivo tá só tô falando que ele nos vídeos ele demonstra ter uma raiva do Felipe Neto cara blusão e Matheus Hang essa treta aí essa aí eu acompanhei de pertinho bom eu já tô cansado de falar dessa treta aqui eu já perdi a conta de quantos vídeos eu já citei essa treta do blusão e do Matheus Hang e eu creio que uma boa parte aqui de quem tá assistindo já sabe um pouco pelo menos mas basicamente o blusão fazia filmes adultos com essa mulher chamada Dani Hill e pelo que parece ela é incapaz só que não foi comprovado nem nada essa parada ela ia ser incapaz ela ia meter essa tá ligado só que ela ia foder o blusão e todo mundo que já gravou com ela tipo pessoas que não tinha nada a ver com a treta tá ligado aí por isso que ela desistiu de meter esse argumento pra cima do blusão que ela é incapaz e tal porque ia sobrar pra todo mundo véi e essa é a questão se ela fosse comprovadamente incapaz tinha a chance do blusão ser preso e esse cara já se meteu em 600 tetas diferentes mas essa creio que foi a mais perto dele realmente em cana pior que ele consegue se livrar de todas as tretas é incrível na mesma facilidade que ele tem pra se meter em treta ele tem pra sair das tretas mas como esse cara é sortudo não deu em nada eu acho impressionante se o blusão matar e gravar ele não é preso é incrível sem contar também que o Matheus Wang fez um vídeo de uma suposta delegacia mas não era delegacia coisa nenhuma mano por que ele não foi uma delegacia de verdade não foi o menor sentido abismo o que que vem no abismo Raluca por que colocou a treta do Raluca no abismo o que que tem de tão assim deixa eu ver essa era aqui meu deus do céu meu deus um único vídeo um único vídeo desencadeou uma bola de merda gigantesca que a cada dia só ia aumentando era uma cal onde a L parecia um estranho eu ainda falo com Raluca cara pior que não velho tipo assim eu conversei com Raluca até um pouco depois de começar a treta aí quando começou a vazar umas paradas que eu achei meio pesadas tipo a parada com a senhorinha e tal aí eu cortei contato parei de conversar estranho sem contexto nenhum mas depois que o JL fez um vídeo resposta a gente descobriu que foi tudo arquitetado pra fuder o cara enfim e o mais absurdo dessa treta foi descobrir que o Digo é que tava por trás do roteiro do vídeo de desculpa do JL cara porra isso mudou completamente a história da treta depois disso vocês sabem né ela fez dois vídeos de resposta apagou os dois veio o putzum do Digo cada dia saiu uma merda nova diferente novos personagens iam entrando nessa treta o putzum gente boa pra caramba foi uma coisa boa dessa treta muita gente nova e talentosa tipo ganhou bastante visibilidade inscrito tá ligado e o putzum foi um desses putzum é um cara muito foda os vídeos dele é muito bons tô sempre reagindo em live aqui pareceu um anime mesmo essa porcaria aqui parecia a pôr do anime veio o putz 2 que eu creio que assim acabou né deu uma finalizada ali e agora o foco tá mais em Yane, Jean-Ele Taize e Terry eu creio que a treta tá mais um foco nessas quatro pessoas hoje em dia eles já se resolveram né o Yane e o Jean-Ele o Jean-Ele pediu desculpa pra Taize Taize acho que é o único que saiu mais prejudicado assim a meu ver mesmo foi o Terry velho porque tá ó tá vendo já tem gente aqui no meu chat chamando rapaz de corno velho e ele não fez nada cara ele não fez nada tá ligado isso que é foda e já tá quase dois meses nessa treta e eu creio que já esteja no fim por favor pelo contrário na verdade quanto mais eu converso com você eu iludi na veinha com você mais eu sinto vontade de conversar o Haluk também pediu desculpa pra veia conversar com você bom já que você perguntou eu me sinto mais na liberdade de falar porque eu sinto por você acredito eu na minha ignorância de não ter muitas experiências assim eu acho que eu sinto é amor mesmo então Haluk é o tal do amor o que você tinha dito mesmo vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu é sério eu acho que eu sinto é amor mesmo é gringo é gringo bom já falei sobre o crítico aqui mas eu vou falar sobre o UOU esse Snico é basicamente um daqueles caras que se acham o Red Pill o cara que furou a boa olha enfim que é o fodão e o que você é esse cara aí esse cara contou umas histórias simplesmente absurdas nos vídeos aí e a primeira é até que normal vamos dizer assim ele falou que um jogador de basquete famoso chamou ele pra uma mansão e lá tinha mulher pra caralho bebida tudo e enfim normal vamos dizer assim ele só é sortudo e uma outra fala dele é que todo homem deveria testemunhar sua mulher sendo bimbada por outro cara na sua frente pra ver se você realmente ama ela imagina a pessoa que você ama imagina ver a garota que você ama sendo comida você ama ela e você permite que o amor da sua vida saia seja comida por outra hora na primeira vez quando eu vi ela levando três bimbadas eu levantei e fui embora eu tava tipo eu não consigo fazer isso tive pensamentos traumáticos por ver ela com outra pessoa é muita coisa mas é uma coisa que todo mundo que todo mundo deveria fazer é ver tua mulher com outro cara que maluco o crítico foi toda essa merda e fez um vídeo zoando o cara e com razão né pelo amor de Deus que merda é essa e foi aí que começou a treta primeiro o Snick xingava o Charlie em quase todas as lives falava tipo olha que cara monogâmico haha ele pega só uma mulher que bobão ai não sei o que tipo esse nível assim mais ou menos daí esse Snick ainda foi pro Twitter deve ser horrível ver a pessoa que você ama com outra pessoa né Francisco cara eu não consigo nem imaginar cara Twitter e postou a foto de alguns youtubers dentre eles o Charlie e comentou que eles estavam cancelando ele que não sei o que e etc etc o Charlie xingou ele pra caralho e a treta subiu no nível que um começou a mostrar arma pro outro caralho caralho olha o nível das tretas dos caras o Snick até falou tipo ai eu sei onde você mora se mora na Flórida que não sei o que mas é óbvio que não fez nada obrigado Bruno Hatak eu vi isso no vídeo dele e é isso mesmo caralho mostrando as balas pô treta de gringa é outro nível né cara e ainda corrigiu ele que falou o nome errado same way that this is also a mag they're all mags stop saying clips you look fucking stupid mano caralho treta de gringa é foda bicho imagina a treta do Haluka o Digo abre o vídeo com as armas assim tá ligado e o Haluka pô tu não vai me intimidar com essas armas aí não ai já puxa outra arma muito maior caralho véi bom nesse vídeo aqui das que eu lembrei creio que essas é a mais pesada vamos dizer assim se tu discorda Douglas Flamino botou o gringo pra fuder e olha que parece mesmo Douglas Flamino bota aí nos comentários e já é antiguinha também de uma forma bem resumida o general meio que abusou de 20 menores de idade caralho e na internet você encontra várias prints de conversas vazadas dele com umas meninas e os amigos dele na época lidaram com isso de uma forma bem direta levaram a polícia e os advogados deles disseram pra se desligar do cara tipo cortar a comunicação mesmo e foi isso que eles fizeram tanto que todos os tripulantes todos soltaram vídeos falando que não tem mais nenhum vínculo com o general do medo e ele privou todos os vídeos do canal dele por uns bons anos mas pelo que parece ele tá de volta hoje em dia não sei né se é ficar ou não aquele que conhecemos como general o general do medo cometeu erros imperdoáveis e portanto não perdoaremos esses erros definitivamente não nos representam nem a mim nem ao Corey nem ao Renan o vídeo foi de 0 a 100 em menos de 1 segundo as pessoas que jogam ou jogaram com a gente no momento informamos que os vigilantes agora são apenas 3 Corey Renan e eu bom é isso espero que tenham gostado ou era pra assistir até aqui pô terminou lá lá no fundo mesmo lá nas profundezas hein e tchau tá maluco já sou inscrito já deu o like aqui e é isso pô muito bom vídeo de verdade tchau